Música Olha pra mim aqui, Gabriel, tá tranquilo, é um reforço, tá? Tá ótimo Bora lá, reforço, vai lá pra rascar aí Bora, isso, isso, reforço, reforço Bora lá, em cima o braço direito, Gabriel, em cima esse braço Empurra ele pra baixo, empurra a cabeça dele Isso, não vai passar ele pra fora Um minuto, Gabriel, levanta Bora, Gabriel, vem pra baixo Vira, 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 Gabriel É o mesmo esquema, mesmo esquema, João Bora, João, bora, João Gabriel, pode arriscar pra fora da sua Tenta o segundo, bora lá Bora lá, quem vai jogar de contra-ataque, bora Bora, 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 bora trabalhar Quase isso Vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar Me põe, me põe Boa, amigo Puxa em boa Vinte segundos, Gabriel, arrisca, Gabriel, bora, faz pra mim Vinte segundos, Gabriel, bora, bora, bora Bora, Gabriel, vinte segundos, ele vai correr, bora, Gabriel Bora, Gabriel, bora, Gabriel Bora, Gabriel Bora, bora, Gabriel Acabou a luta não, dez segundos Bora, bora, bora Isso, bora, bora, bora Isso, bora, bora, bora Isso, 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 isso Não deixe ele pras fotos, João . 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 Tem que fazer uma coisa. João, 40 segundos. Vamos, Jamal, vamos buscar, Jamal. Vamos lá. Vamos lá. 30 segundos, João. 30 segundos. Vamos, Jamal. 30 segundos. Boa, Jamal. Vai, Jamal. 30 segundos. Abraça a cabeça. Abraça a cabeça. Isso. Bora, bora, Jamal. Filho de pé, filho de pé. Isso. Segura, Jamal. Boa, Jamal. Vamos ganhar. Bate. Ficou. Boa. Bofiando. Boa. Boa. Boa pela gravação do Brasil. Obrigado.